E agora chegou aquela hora, Vitor, de a gente resolver aquelas questões relacionadas à economia, finanças e investimentos com ele, Samy Dana. Exatamente, você pode mandar suas dúvidas por nossas redes sociais ou até pelo meu Twitter, Samy Dana. Faça como o João Carlos de São Paulo, que escreveu, dizendo, Tenho uma casa alugada por R$ 920,00 líquidos. Estou pensando em vender por R$ 280,00. Tem alguma aplicação que renda o mesmo hoje do que recebo de aluguel? Então vamos lá, fiz as contas para você. R$ 920,00 líquidos dividido por R$ 280,00 equivale a uma aplicação de renda fixa que pague 108% num CDB. Então, se você tiver 108% do CDI ganhando numa aplicação, você vai ter os mesmos R$ 920,00 líquidos. Agora, onde encontrar essas aplicações? Os grandes bancos dificilmente atingem 108% do CDI. No entanto, bancos pequenos e médios que podem ser acessados por corretoras, você consegue até 120%, 125% do CDI. Um porém, você falou que pode vender a R$ 280,00. Você tem que considerar, e aí eu não sei, porque eu não sei por quanto você comprou a casa, se você vai ter lucro imobiliário. Caso você tenha lucro imobiliário, você tem que pagar imposto de renda, então é bom fazer a conta certinho. Mas, de certa forma, tem sim renda fixa, CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, olhando 108% do CDI ou mais. Boa sorte e bons investimentos.